e começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. Neste mês de janeiro, o programa vai exibir decisões do Superior Tribunal de Justiça que foram destaque ao longo de 2022. Nesta edição de retrospectiva, você confere alguns dos principais julgamentos do período nos três colegiados de direito público, que proferiram um total de mais de 130 mil decisões no período. Vamos rever as teses fixadas pela primeira sessão, que consagram o direito à informação ambiental e a obrigação do Estado com a transparência. Na primeira turma, vamos relembrar o entendimento firmado de que responder a inquérito policial não elimina de certame. E mais, na segunda turma, um dos destaques foi a tese definida de que é possível conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de contagem recíproca. O STJ Notícias começa agora. E começamos este programa com os entendimentos fixados pelo STJ em caráter repetitivo para orientar os tribunais brasileiros. Em um desses julgamentos, a primeira sessão concluiu que limites da lei de responsabilidade fiscal não impedem a progressão funcional de os servidores. Quem explica é a repórter Cátia Gomes. A primeira sessão do STJ sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1075, definiu que o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal. A decisão teve origem em mandado de segurança empetrado por um policial civil do Tocantins para haver reconhecido seu direito ao reenquadramento funcional na carreira, já que preenchi os requisitos para progressão. O secretário estadual de administração, porém, alegou que a progressão representaria aumento da despesa permanente com o pessoal e que a verba não está prevista no orçamento, o que levaria ao estouro do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. Empetrado o mandado de segurança, o servidor obteve decisão favorável no Tribunal Estadual. O desembargador convocado Manoel Herar, relator do recurso do Estado no STJ, lembrou que a lei de responsabilidade, no artigo 22, determina um conjunto de vedações ao ente público que estiver com sua despesa de pessoal acima do limite. Porém, o magistrado apontou não haver disposição legal que vede a progressão do servidor que atenderam os requisitos legais, na hipótese de superação dos limites previstos na lei. A primeira sessão também fixou teses que consagram o direito à informação ambiental e a obrigação do Estado com a transparência. Saiba mais. Em julgamento do incidente de assunção de competência nº 13, a primeira sessão estabeleceu quatro teses relativas ao direito de acesso à informação no direito ambiental, a possibilidade de registro das informações em cartório e a atuação do Ministério Público em tais questões. A primeira tese estabelece que o direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende, um, o dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos a sigilo, transparência ativa. Dois, o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas, transparência passiva. E três, o direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração, transparência reativa. Na segunda tese, os ministros entenderam que é presumida a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo o ônus da administração justificar o descumprimento disso, sempre sujeita a controle judicial. E nos seguintes termos. Um, na transparência ativa demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar. Dois, na transparência passiva de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo. E três, na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. A terceira tese estabelece que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel de interesse público, inclusive as ambientais. Já a quarta tese define que o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às funções institucionais. Nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil de 2015, o incidente de assunção de competência é admissível quando o julgamento do recurso tiver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O IAC está entre os precedentes qualificados de observância obrigatória pelos juízes e tribunais. E outra importante tese foi firmada pela primeira sessão em 2022. Exame toxicológico é obrigatório para emitir ou renovar a CNH de motorista de transporte escolar. Mais detalhes com a repórter Lia Mara Mendes. No julgamento do incidente de assunção de competência 9, a primeira sessão do STJ estabeleceu que a apresentação de resultado negativo de exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para habilitação e renovação da CNH do motorista autônomo de transporte coletivo escolar nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. O presidente do Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília ressalta que a decisão vai garantir de forma ainda mais efetiva a segurança dos motoristas e passageiros. Um transportador escolar que esteja totalmente legalizado, ele tem que passar por toda essa exigência. Não só o tossecológico, mas tem que fazer a atualização dos seus cursos que é capacitado para transporte escolar. A gente pede a consciência dos pais na hora de contratar um transportador escolar que nos ajude na fiscalização número 1. Não procurar só pelo preço, mas procurar pela qualidade e se esse condutor de transporte escolar realmente está legalizado para transportar seu filho. A relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa, explicou que a exigência legal da realização do exame toxicológico foi trazida pela Lei 13.113 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Segundo ela, a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no teste está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional. Isso porque nas graduações C, D e E estão inseridas exigências maiores em relação às categorias anteriores, em razão das características físicas e das finalidades dos veículos envolvidos. Para a ministra, admitir a dispensa dos motoristas de transporte coletivo escolar de realizarem o exame equivaleria a lhes conferir tratamento privilegiado, em detrimento dos demais interessados em obter ou renovar a habilitação na mesma categoria D, o que contraria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Na primeira turma, os ministros discutiram questões jurídicas, como o fornecimento de remédio pelo Estado. Em um dos processos julgados, ficou decidido que cabe efeito amplo para a sentença em ação civil pública que concede medicamento para paciente específico. A repórter Nelly Macedo tem os detalhes. O Ministério Público pediu que o Estado de Santa Catarina fornecesse o medicamento espiriva a uma mulher com efizema e a outros pacientes com idêntico problema de saúde. O Tribunal de Justiça Estadual, ao reformar a sentença, não concedeu efeitos amplos. O chamado erga hominis aplicados pelo juízo, considerando que cada caso teria particularidades e, por isso, cada pessoa poderia ter reação diferente à doença e ao remédio. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. O relator, ministro Sérgio Cuquina, observou que, de acordo com a jurisprudência do próprio tribunal, havendo pedido expresso, é possível decisão com eficácia erga hominis na ação civil pública em que se pede medicamento para um paciente específico. Entretanto, o relator apontou que, para obter o remédio, cada paciente interessado deve, posteriormente, comprovar que se enquadra clinicamente na hipótese decidida na sentença. Outro destaque das turmas de direito público foram os entendimentos relativos aos concursos públicos. Entre as decisões, a primeira turma estabeleceu que responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação em certame. A decisão, que foi unânime entre os ministros do colegiado, foi de que o fato de o candidato responder a inquérito policial por si só não o desqualifica para ingresso em cargo público. Foi usada como base a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na qual ficou definido que, sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. O candidato havia sido eliminado na fase de investigação social no concurso para o cargo de agente de segurança penitenciário, por responder a inquérito policial pela suposta prática de estelionato. De acordo com a acusação, em ação comandada por um vizinho, ele teria se passado por funcionário de uma empresa para receber mercadoria destinada a ela. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que não houve legalidade na eliminação, porque o edital previa a contraindicação dos candidatos que não apresentassem idoneidade e conduta ilibada, sendo que, neste caso, chegou a haver prisão em flagrante. No STJ, o candidato alegou violação do princípio da presunção de inocência. O relator do Recurso Especial, ministro Gurgel de Faria, explicou que o Supremo Tribunal Federal ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas lembrou que também foi vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não ocorreu na situação analisada. Ao considerar que responder a inquérito policial não é motivo suficiente para desclassificação, o ministro também ponderou que, de acordo com o processo, os fatos chegaram ao conhecimento da banca examinadora pelo próprio candidato, que não omitiu a situação. E a segunda turma definiu que servidores podem converter o tempo de serviço especial em comum para fins de contagem recíproca. Entenda. A decisão da segunda turma foi tomada em juízo de retratação após o julgamento, o tema 942, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso analisado inicialmente em decisão monocrática, o relator-ministro Francisco Falcão deu provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para julgar improcedente o pedido de uma segurada. Ela pleiteava a conversão de seu tempo de serviço especial em comum e a emissão da respectiva certidão de tempo de contribuição para poder utilizar o período trabalhado no regime geral de previdência social, em sua aposentadoria, no regime próprio de previdência social. A segurada recorreu à segunda turma, que manteve a decisão monocrática, reconhecendo que o STJ já tinha entendimento pacificado sobre a impossibilidade da pretendida conversão, sob pena de violação de norma expressa em lei. Entretanto, ao reanalisar o caso, após o julgamento do STF, o ministro Francisco Falcão destacou que a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 942 foi contrária à posição do STJ, reconhecendo que até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, não havia impedimento à aplicação aos servidores públicos das regras do regime próprio de previdência social para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum. Dessa forma, o ministro concluiu ser forçosa a reforma do acórdão da segunda turma para realinhar o entendimento do STJ ao que foi decidido pelo STF. E o colegiado deu, então, provimento ao recurso especial da seguradora. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima edição da Retrospectiva 2022, você vai acompanhar algumas das principais decisões do ano nos colegiados de direito privado. E antes de encerrar o programa, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau! 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 Tchau!